Obrigado Sr. Presidente, Sra. Inspectoras-Geral, Sras. e Srs. Deputados, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecemos a disponibilidade e a presença da Sra. Inspectoras-Geral da Autoridade para as Condições do Trabalho, Dr. Luísa Guimarães, nesta Comissão, para assim prestar os esclarecimentos necessários no seguimento do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. O Grupo Parlamentar do PSD salienta e enaltece a missão da ACT de fiscalizar e garantir os direitos dos trabalhadores, e por isso entendemos ser relevante ouvir a ACT sobre a sua atividade. Sra. Inspectoras-Geral, na verdade é a ACT que compete a função de fiscalizar e garantir o cumprimento das leis laborais, como a Sra. Inspectoras-Geral também referiu aqui na sua nota introdutória. E nesta matéria, em concreto, no que diz respeito ao requerimento do Bloco de Esquerda, entendemos que deve ser a ACT a dizer o que foi feito, se foi feito, quando foi feito. Sra. Inspectoras-Geral, face ao requerimento aqui apresentado pelo Bloco de Esquerda, importa pois questionar de uma forma simples e objetiva, embora a algumas questões a Sra. Inspectoras-Geral já tenha respondido, importa aqui reforçar e questionar de novo. Houve alguma ação inspectiva por parte da ACT, no âmbito do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda? Essa ação inspectiva a ter existido resultou de alguma denúncia? Se houve alguma ação inspectiva, gostaríamos de saber quando e quais foram os resultados da mesma? Reitero a questão feita pelo Deputado do Partido Socialista quanto ao início dos trabalhos do Grupo de Trabalho aqui nesta matéria da Segurança que a Sra. Inspectora aqui anunciou. Agradeço mais uma vez a disponibilidade da Sra. Inspectora para estar presente nesta Comissão e aguardamos naturalmente a resposta aos esclarecimentos solicitados. Termino, enaltecendo mais uma vez a importância da ACT como órgão fiscalizador do cumprimento das leis laborais. Obrigada.